Levanto o cedo, dou um beijo na dama, pulo da cama e mais um dia que começa a brancar Tiro um dos, me preparo e sem demora me reparo e reparo que o trás tá-se bem pra sair Saco rupa da garagem, faço adeus ao vizinho, levo a música na bagagem, pois eu sei pra onde vou Eu vou ter contigo, pois preciso entender que onde piso é exatamente o piso certo E nessa hora não preciso desse mundo indeciso que lá fora todos os dias vejo Mais fundo assim eu vou, mais fundo acelerador E acelero bem fundo, correndo atrás do que eu mas quero e tanto venero para o meu mundo Sei que não és tudo, mas o necessário para não tropeçar porque és um escudo A armadura que na altura certa cobre-me de certa forma certa, cada erro meu É como oferta, não se vende porque ofende quem oferta, logo não é atitude certa Eu sei que certas coisas exagero, mas não é por mal, só quero ser sincero Tu sabes, a mentira magoa, e se alguém ficou por mentir-te, não, não sou eu essa pessoa Vejo tanta coisa, mas não a coisa como tu, porque a coisa que eu quero és tu não és à toa Por isso não tem como agora, eu pensar em outra coisa, mandar-te embora, fica Eu não preciso fugir, não preciso correr, não consigo fugir Sabes onde é encontrar, eu não preciso correr, não consigo fugir, não consigo fugir Sabes onde é encontrar, quantos manos te menosprezam, quantos dizem que te amam e te querem numa cama Mas não tesam, quantas manas rezam, que acabes como elas, gozadas e cuspidas feito bagatelas Tu não és dessas, tu tens firmeza e audácia suficiente, e suficientemente são as peças Mas precisas para ser, bro, desculpa o atrevimento, é que tu só me trazes bons ventos São mais de mil mambo os teus namento, que me dão só matos moro para seguir em frente, retrocedendo É como ver as x-10 no chão, sem DH nos beats, que são reais como os camaradas O damas paga faz de mim o samurai, me jazem a de cá como o Faraday Me pinta com black, quero estar contigo when I die E quando a lua subir pra nós dois, é só mais um sinal, eu sou teu Que és o meu H.I.P.H.O.P. Eu não preciso fugir, não preciso correr, não consigo fugir Sabes onde é encontrar, eu não preciso correr Não preciso fingir, não consigo fugir Sabes onde é encontrar Sabes onde é o meu H.I.P.H.O.P.H.O.P.H.E. 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 Sabes onde é o meu H.I.P.H.O.P.H.O.P.H.E.